E aqui, inclusive, um bom exemplo da maturidade política que deve nortear as relações políticas. Leila, Isauci, nosso candidato ao Senado, Carlos, do PSD, Paulo Otávio, André, vários candidatos, todos aqui unidos dentro de um reconhecimento comum de que há algo muito além de disputas políticas, de disputas ideológicas, que é o Brasil. O Brasil que foi pensado por Juscelino Kubitschek com tanto zelo, com tanto planejamento. Um homem, aliás, André, que fez uma escala de acontecimentos muito bem sucedido no seu trabalho, desde Belo Horizonte, passando por Minas Gerais e no Brasil, a cada momento, de fato, demonstrando que é possível fazer, que é possível realizar, que é possível alcançar, por vezes, aquilo que se considera inatingível.